Silvão Salles Eu percebi que já foi, veio o arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Oi weakness Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Hoje é o perdido de sua hepatividade Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo E nunca mais ter o seu beijo Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros teus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida, tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita E a vida inteira Já imaginei Aqui nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar com meus problemas Mas sua vida é corrida, tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita E a vida inteira Já imaginei Aqui nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Silvana Salles O cantor apaixonado Um forte abraço ao meu empresário José Alves Assim por isso Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Amor Tô fazendo falta Amor Tô fazendo falta Falta pra você Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Silvano Salles Silvano Salles O cantor apaixonado Cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá que bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Um vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá que bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Tô vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E só sossegou quando me deu sofrer E só sossegou quando me deu sofrer Beijo, eu te amo e tu não sabes O amor que existe em nós Você me fez, você me faz Pensar assim em nós Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Você me fez, você me faz Mas eu te amo e além do mais Você me fez, você me faz Mas eu te amo e além do mais Oh, bem, eu sei que sou capaz Eu vou te conquistar Porque eu te amo muito mais Não me faça jurar Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei, sempre te amei Vou te amar Sempre te amei 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 Vou te amar Só você e eu 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 Oh, baby, eu sei que sou capaz Eu vou te conquistar Porque eu te amo muito mais Não me faça chorar Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei, vou te amar Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei, vou te amar Só você e eu, só você e eu Só você e eu Só você e eu, só você e eu Só você e eu Só você e eu Contatos para shows 719-9347-8822 759-8174-4595 Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei quantas vezes O meu dedo foi no impian E eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta E a foto dela some na hora E se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com a legenda Vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade De mandar pra longe E eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade De mandar pra longe E eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos Começam perdidos E quem diz que eu invito Se eu mando o que eu penso A gente não volta E a foto dela some na hora E se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com a legenda Vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade De mandar pra longe E eu chego mais perto Eu sei o que ela fez comigo Eu sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos Começam perdidos E aí quem diz que eu invito Silvano Salles Cantor apaixonado Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa De ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Me abraçar Me abraçar Ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa De ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Depois que a voz alterou Uma boca fala e fica, e a outra responde, eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada, trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas, cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada, trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas, cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não se perder, vai que cê não me perder, relaxa Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala e fica e a outra responde, eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Su, oh, 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 oh Está difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Na cama eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço O que cê sente quando cê mente na minha cara Não tem uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é uma conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errando Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra eu ser um gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errando Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra eu ser um gostoso Que um dia o agente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Que um dia o agente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é meu O meu coraçãozinho é meu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Dodeio meu Dodeio meu Dodeio meu Silvano Sérgio, o cantor apaixonado Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se dou tarde, eu vou ter que engolecer com essa decepção De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês no meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não E ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês no meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudades de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume No telefone toque eu penso que é você Eu vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra E tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social A flora tá fazendo frio E você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Pensei de ficar em casa E parei no bar Que a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Prova de um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra E tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra E tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social A flora tá fazendo frio E você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Pensei de ficar em casa E parei no bar Que a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Prova de um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Liga a compra E tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra E tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Liga a compra E tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Mas agora já sei Ela não vai mais voltar Silvano Salles O cantor apaixonado Dois solteiros Dois olhares De repente um beijo A química bateu Minha boca Minha mente Ocupada Era desse rolé Que eu precisava Quando ouvi A gente já tava no carro Nos preliminares Correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem Tô pra quase cem Mas essa cama bagunçada Me lembrou de alguém Meu corpo quer demais O teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Mas o corpo quer demais O teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Dois solteiros Dois olhares De repente um beijo A química bateu Minha boca Minha mente Ocupada Era desse rolé Que eu precisava Quando ouvi A gente já tava no carro Nos preliminares Correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem Opa quase cem Mas essa cama bagunçada Me lembrou de alguém Meu corpo quer demais O teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Mas o corpo quer demais O teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Se o corpo quer demais O teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Silvano Sales O cantor apaixonado Tô indo embora Na marra, na fuça Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toque Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma amostra Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tende pelado 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 Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se tende pelado 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 Seu baronçalos falando de amor Faz tempo que a gente se tende pelado Faz tempo que a gente não se toque Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma amostra Eu não casei contigo pra dormir de costa 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 Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tende pelado 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 Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se tende pelado 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 Oh 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 Música 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 Tá gravando e desgravando já faz tempo ó chegou um áudio Nem quando andei, vi avião pela primeira vez, tremia assim, meu Deus do céu que sensação ruim. Música 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 Nesse caso eu e você somos a prova viva, tem começo que o fim nem passa na cabeça, cabeça. Música 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 Aceita esse meu pedido, por favor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Oh, darling, aceita esse meu pedido, por favor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Você foi chegando devagar, mexeu com minha cabeça, tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você, eu trocaria tudo só pra poder te ver Identifiquei no seu olhar, esse teu rostinho perfeito, como não se apaixonar Eu sei todo o seu jeito, não precisa mudar Informa aí aonde posso te encontrar, pra poder te falar Oh, darling, aceita esse meu pedido, por favor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Oh, darling, aceita esse meu pedido, por favor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Oh, darling, aceita esse meu pedido, por favor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Oh, enfim, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Senhor, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Oh, tanpo, ah, bom, ah, bom, ah, bom, ah, bom- picarde Ita esse meu pedido, por favor, amor E eu quero conhecer todas as mens Tiche de amor